Música MQE família, daqui fala o predador de notícias Atenção, é o predador de notícias Rebelião na esquadra de Cacoaco surgiu porque a polícia deixou escapar gatuno que a população levou na unidade policial Roubo de peruca resulta em morte em esquadra incendiada em Cacoaco Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, maniga E a família? Segundo escreve aqui o site Lino e Pasta News Rebelião na esquadra do Cacoaco surgiu porque a polícia deixou escapar gatuno que a população levou à unidade policial Tá a entender isso? Tá a entender? Os moradores levaram um delinquente na esquadra só que acabou escapar na mão da polícia Segundo os moradores do arredor da esquadra do Cacoaco Onde ocorreu no domingo último a uma rebelião que acabou com dois mortos e sete detidos Tudo começou porque a sentinela em serviço deixou escapar um suposto delinquente Revoltados, os mesmos tentavam tirar satisfação Foi daí que o agente, na tentativa de dispersar os moradores afetivos, efetuou um disparo a queimar roupa Ao cidadão que terá levado um suposto delinquente, segundo explicou uma das vítimas a TV Zimbo Ao tentarem confrontarem a polícia por causa da morte, cinco disparos foram feitos pelos agentes da ordem Um dos quais atingiu a segunda vítima mortal na região da cabeça Os dois cidadãos perderam a vida no local Segundo a polícia, a bala mortal que atingiu os dois cidadãos fez ricochete Quando o agente disparou no chão na tentativa de dispersar a população As famílias pedem que se faça justiça e a polícia assuma a despesa do óbito Olha, você vai entender bem essa situação, né? O Fonte Lu Pasta News Agora, pra vocês entenderem bem essa situação O Free Mind Free World trouxe aqui outra parte da notícia Que o Madjé que fugiu, o Gatuno que os cidadãos levaram pra esquadra Roubou peruca Tá a entender? Roubou peruca Uma manifestação de um grupo de moradores no bairro Boa Esperança No município do Cacoaco, a erradores de Luanda Culminou na morte de dois jovens após intervenção policial A esquadra policial foi vandalizada, tá a entender? Por quê? Porque o cidadão, os jovens, pegaram a polícia, o bandido, levaram pra polícia E esse bandido fugiu da polícia E os cidadãos foram questionar Tá a entender? E isso não vejo nada de mal Porque a polícia, porra A polícia estaria feliz se os cidadãos cometessem justiça Ou fizessem injustiça com as suas próprias mãos Tá a entender? Eu acho que a polícia estaria feliz por causa disso Família, vamos ouvir aqui a matéria completa, ok? Let's go Os populares do bairro Boa Esperança, no município angolano de Cacoaco, afirmam esta segunda-feira, 29.03, que viveram momentos de terror na noite de domingo, 28.03, quando protestavam contra uma ação policial, que resultou na morte de dois jovens A polícia nega as acusações e diz que agiu em legítima defesa Para além das duas vítimas mortais, várias pessoas ficaram feridas, outras detidas e a esquadra da polícia foi vandalizada E tudo terá começado quando alguns moradores capturaram e decidiram levar ao posto policial Um jovem que terá furtado uma peruca da cabeça de uma mulher que se fazia transportar numa motorizada A situação é recorrente no bairro Esperança, caracterizado pelo elevado número de ocorrências policiais Segundo o relato do porta-voz da polícia de Luanda, Nestor Gobel, alguns munícipes pretendiam linchar o suposto marginal O que resultou numa confusão diante da esquadra policial Um deles atirou uma pedra contra o nosso agente de serviço, que foi atingido na cabeça E como não se importava com o agente ferido, só queria forçar a entrada na esquadra O agente apontou arma ao chão e disparou Esse disparo fez ricochete e atingiu mortalmente um deles, disse o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional Dois mortos e versões conflitantes A polícia informa que há uma dezena de detidos que serão apresentados ao Ministério Público Gobel disse que está a ser um hábito em Luanda as pessoas fazerem justiça por mãos próprias E confirmou a morte de duas pessoas na sequência dos confrontos Uma foi o caso do incidente aqui na esquadra Quando o nosso reforço chegou, eles começaram a dispersar a população Um deles, dos manifestantes, ao atravessar a estrada, foi atropelado mortalmente Foi o que aconteceu Temos a lamentar esta postura reprovável de alguns populares A DW África, os moradores apresentaram uma versão diferente da Polícia Nacional Os munícipes acusam as autoridades policiais de terem disparado os aqueima-roupa contra os moradores no interior do bairro O tiro teria resultado na morte do jovem Pedro Manuel conhecido por M-Stop O próprio gatuno da peruca, que foi levado à polícia, fugiu O polícia apertou no gatilho e atingiu o inocente que perdeu a vida no mesmo instante, à porta da esquadra Quando viram que ele morreu, o povo se revoltou e a polícia voltou a disparar e causou a morte de outro miúdo Assim, mataram duas pessoas Não houve atropelamento A polícia é quem os matou Disse a DW África uma das moradoras Responsabilização pela violência policial Pedro Neto foi um dos feridos no incidente O jovem, que foi baleado no ombro, diz que a ação policial parecia ser de guerra Aquilo praticamente foi guerra Esse ferimento foi de um tiro de pistola A bala entrou e ficou no corpo E na mesma noite os meus amigos levaram-me ao hospital para retirarem a bala do meu corpo Eu fui atingido quando fugia da confusão, explica Neto No interior do bairro, há vestígios de balas reais e de bombas de gás lacrimogênio disparadas pela polícia nacional Paulo Luamba, tio de uma das vítimas mortais, exige que a justiça seja feita, pela morte do seu sobrinho Visto que ninguém pode pagar a vida do outro, mas tem de indemnizar Porque existem leis para isso, se o autor não aparecer O comandante e a unidade que assumam as responsabilidades E a família, o vídeo de hoje foi esse Se vocês não trouxeram o que fazer, se inscrevam no canal Ativem as notificações, partilhem o vídeo e comentem, porque isso também é notícia Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia A nossa campanha para aprender a família de Santos Para aprender a família Neto, a família de Lua continua Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia Estão na descrição dos nossos vídeos Escreva sua própria opinião, que é muito importante Até o próximo vídeo Dimas TV, a TV que chega até você, a TV que não vai jular a vossa maniga